oi, eu estou bem pertinho de vocês, muito pertinho pra fazer um ASMR no seu ouvido, tanto de um lado quanto do outro e eu vou fazer sons de boca, até congelante e também beijinhos, então deixa aquele like pra me ajudar e curta esse vídeo que eu tenho certeza que vai estar muito gostosinho se você gosta desse estilo de vídeo, comenta aí o que você achou, que bom soninho então, eu vou ser revisando de um lado e do outro, me aproximando esqueci de falar que eu vou fazer sons mais molhados, por isso eu peguei o gelade e também vou fazer sons de boca normal, vou mesclar, tá bom? de um lado e do outro pertinho do seu ouvido mandando beijinhos pertinho do seu ouvido da sua orelha ok? 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 OK ok? ok ok oi Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tututututututututututututututututман Sobrando de um lado Sobrando do outro Beijinhos, beijinhos Sobrando do outro oi, oi, oi 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 o oi 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 Beleza, beleza Pertinho do seu ouvido Bem pertinho Bem pertinho pra te arrepiar Pertinho do seu ouvido 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 Pertinho do seu ouvido